Paz do Senhor a todos, agradeço a Deus por mais esse momento de estarmos juntos, falando da palavra de Deus, que Deus possa nos instruir, nos direcionar para a honra e glória do santo nome dele, amém? Hoje, mais uma mensagem de esperança, creio que o Senhor está presente para nos conduzir e para nos orientar através da sua palavra, o que devemos fazer, como proceder, nos direcionar, amém? E agradeço pela oportunidade que estamos tendo, gratidão mesmo, gratidão a Deus, porque ele nos concede um tempo, um tempo para que possamos falar com ele e buscar dele o que ele quer para nós, amém? E o que temos para ele também, creio que tanto eu como você, a gente tem algo para o Senhor, amém? Esse algo é referente a nossa obediência a ele, né? O buscar a palavra e estar buscando obedecer o que ele nos manda através dos seus mandamentos, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que esse momento que nós temos agora, possamos nos entregar ao Senhor, né? É, deixar que o Senhor nos conduz para falar da Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra e ser instruída pela Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos, amém? É gostoso falar, né, quando buscamos a Palavra do Senhor, é, para a gente, é, para sermos conduzidos, né, através da Palavra do Senhor, né? Quando a gente fala conduzidos, a gente já pensa em caminhos, né? E a Palavra de Deus trata sobre dois caminhos, né? E Deus fala sobre o caminho, né, o caminho largo e o caminho estreito. Fala também, lá em, em Mateus 7, sobre a porta larga e a porta estreita também, né? E são caminhos diferentes, né? E vamos ler a Palavra do Senhor, né? Tem muitos, um monte de mensagem que fala sobre o caminho, eu escolhi duas aqui, vamos ver aqui, ó, em Deuteronômio 30, né, versículo 15, diz o seguinte, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, né? É, vamos ler o 16 também, 30, 16. Se vocês, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e o andar, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis, e todos os seus mandamentos, vocês verão muito tempo na terra que vão invadir, e que vai dar, que vai ser dado, que vai ser de vocês, e Deus os abençoará, e lhes dará muitos descendentes, amém? Vamos lá, dar uma olhada lá no, também no Novo Testamento, é, onde fala também sobre esses dois caminhos, né, que é lá em Mateus 7, né, Mateus 7 diz o seguinte, vamos lá, Mateus 7, Mateus 7, deixa eu ver aqui, o versículo, é 7, 13, 14, vamos ver, tá aqui assim, entre pela porta estreita, porque a porta larga, e o caminho fácil leva para o inferno, e é muitas pessoas que andam por esse caminho, a porta estreita, no 14, né, diz assim, a porta estreita, e o caminho difícil, levam para a vida, né, e poucas pessoas encontram esse caminho, amém? Glória a Deus pela palavra dEle, amém? Vou fazer uma comparação entre esses dois caminhos, né, o caminho largo e o caminho estreito, se a gente pensar no caminho largo, né, a gente vai ver que nele, nesse caminho, né, ele é um caminho de facilidade, né, um caminho de opções, um caminho de liberdade, né, liberdade, né, um caminho enganoso, é, sabe naquele caminho, tudo você pode? É esse caminho, né, é um caminho de muitas conversões, né, um caminho que você uma hora está no sentido, você vai para outro sentido, né, é, você não chega nem a converter, né, você só muda o caminho, né, porque é um caminho largo, tá bom? É, é um caminho fácil de desobedecer, né, é um caminho que você, tendo opções, né, tendo a liberdade, né, você, é um caminho enganoso, você vai, eu tenho, é fácil de você se perder nesse caminho, né, agora a gente vai comparar ao, esse caminho largo, ao caminho estreito que o Senhor fala, né, é, o caminho estreito, meu irmão, não é fácil não, não é fácil seguir esse caminho não, viu, esse caminho você vai ter que obedecer, amém, você vai ter, é, você não vai ter tantas liberdades que você quer, você entendeu, ele é um caminho que, tudo que você quer, é, né, que você vai poder fazer, você entendeu, você vai ter um caminho, é, é esse caminho estreito, é um caminho de obediência, é um caminho que você, é, é, é único, né, ele não vai ser fácil, você não vai ficar perdido nesse caminho, né, você vai ser, é, você vai ter o único caminho, é um caminho que vai agradar a Deus, né, um caminho que você não pode sair dessa, dessa trilha, desse objetivo, né, de buscar estar na presença do Senhor, de estar agradando ao Senhor, quando você vê o caminho largo, puxa, ele, né, cria os olhos, né, um caminho de facilidade, né, caminho de facilidade boa, né, né, mas é um caminho enganoso, né, é o caminho do mal, é o caminho da morte, né, o que vai levar, vai levar muitos à morte, em todos os sentidos, eu falo pra você, tá, agora o caminho estreito, não, é o caminho que agrada a Deus, é o caminho que Deus quer que você esteja nele, né, uma vez eu estava fazendo uma trilha, né, de jipeiro, e nessa trilha, era uma trilha estreita, né, e o que acontecia, é, tinha a marca dos pneus, né, dos jipes, né, dos carros, né, se você saísse daquela marca, sabe o que ia acontecer com você? Você ia cair numa lama, tá, você ia cair num buraco, né, você ia se perder, né, você ia se embaralhar, se embaralhar no mato, aí você ia ter que pedir ajuda, né, a nossa vida é assim, se a gente sair do caminho estreito, se a gente sair daquela trilha única, né, 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 uma trilha que não tem conversão, que não tem conversão, né, esse caminho é um caminho que vai agradar ao Senhor, hoje nós estamos falando da mensagem de esperança, amém, é, qual a esperança que temos hoje? Ela está afirmada em quê? Qual o caminho que estamos tomando hoje, para ter uma esperança, é, uma esperança palpável, uma esperança na presença do Senhor? Muitas coisas, é, não podemos aceitar na nossa vida, né, porque vai fugir, né, de agradar a Deus, amém? Então, coloca vocês, qual o caminho que temos tomado hoje? Amém? É, será que esse caminho está agradando ao Senhor? Às vezes a gente pode até comentar assim, mas irmão Ângelo, de novo essa mensagem, né, de caminhos, porque esse Deus está falando conosco, porque ele tem alguma coisa, né, ele tem que, ele está nos, é, mostrando alguma coisa, né, falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, né, então por quê? Falar de caminho novamente, né, qual o motivo da gente estar falando de caminho novamente? Eu creio que estamos falando de caminho, porque Deus quer que falamos hoje sobre caminhos, né, vejo lá em Apocalipse, né, quando fala lá no capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a mensagem de Deus, né, que foi dada a João para entregar as sete igrejas lá da Ásia, né, né, para se entrega aos líderes da igreja, né, eu vejo o seguinte, ali Deus está tratando com cada igreja, como ele trata conosco hoje, né, às vezes é, é, passamos por momentos que, é, que temos que ser tratados, temos que ser, a nossa orelhinha tem que ser puxada, né, porque o coração do homem é enganoso, tá, o coração do homem é enganoso, né, assim fala a palavra do Senhor, e quando Deus trata, porque ele ama cada um, ele te ama, ele me ama, ele está amando a cada igrejinha lá de, lá da Ásia, lá quando manda aquela mensagem, né, quando a gente for ver, né, cada mensagem, para cada igreja, está tratando com cada igreja, né, quando Deus trata, porque ele quer dar uma vitória para o seu povo, né, eu vejo lá, quando está falando lá com as igrejas, né, e quando fala com a igreja lá de Éfeso, né, Deus comenta o seguinte na palavra, é, vocês não me amam como amavam no princípio, né, quando lá com, fala com a igreja de Esmirna, né, sem, não tem repreensão, mas tem uma orientação e um agradecimento, né, quando fala lá com a igreja de Pérgamo, né, fala que alguns, né, seguem ensinamentos de Balaão, né, é, quando fala lá com a igreja de Tiatira, né, é, fala que a igreja está tolerando, é, a Jezabel, né, olha só, se eu passando para os dias de hoje, né, na nossa vida aqui, né, é, que, que, o que nós fala sobre tolerância, o que estamos tolerando dentro da nossa, da igreja que, que, que cultuamos ao Senhor, né, o que toleramos hoje, né, na nossa, na nossa vida familiar, o que toleramos hoje, olha lá, na nossa vida profissional, dentro do nosso trabalho, dentro da escola que estamos, né, o que toleramos, dentro das nossas amizades, o que aceitamos, o que toleramos na nossa amizade, nos nossos relacionamentos, né, eu vejo isso daí, como, traz, 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 essa, essa mensagem para nós hoje, né, quando fala sobre ensino, lá na igreja de Pérgamo, né, sobre ensinamentos de Balaão, o que vem vindo aos nossos ouvidos, a gente está sendo aceito, né, quando fala lá na igreja de Sardes, né, dizem que é um povo vivo, mas é um povo morto, será que estamos, é, vivo, será que estamos, é, no caminho certo, no caminho do bem, que traz a vida, esse que eu trago para os irmãos hoje, né, fala também sobre a igreja de Filadélfia, né, não tem uma reimpressão, mas tem uma advertência, né, está tendo uma advertência para aquela igreja, né, que é uma igreja rica, mas o que que faz com a riqueza dela, amém, então, é, e fala também por último com a igreja de Laodiceia, né, que são, que eles não são nem frios e nem quentes, são, é uma igreja morna, amém, hoje, diante do caminho que tomamos, né, no caminho que tomamos, a gente tem que estar, é, no caminho estreito, né, na, com, é, com a, com a, com a certeza, né, que dia, que estamos agradando a Deus, amém, nada dessa de, de estarmos com um pezinho aqui, um pezinho lá, né, quando fala aqui, lá em Laodiceia, né, que nem frios e nem quentes, quer dizer que eles estavam mornos, né, e fala que Deus não aceita essas pessoas mornas, amém, fala que a pessoa tem que ser ou quente ou frio, mas Deus quer a pessoa, o irmão, a irmã, né, que esteja na presença dele, na presença fervorosa do Senhor, amém, eu não sei, mas quando nós falamos um pouquinho antes, é, Deus quando trata, ele quer dar uma vitória, né, e aqui todo, quando fala, menciona essas igrejas aqui, em todos os textos que está mencionando essa igreja, ele tem um versículo que repete em todas, em todas essas passagens, se a gente for ver lá, lá na igreja de Éfeso, em todas as outras, tem uma passagem assim, aos que conseguirem a vitória, amém, aos que conseguirem a vitória, aí, para a primeira igreja, ele diz assim, eu darei o direito de comer da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus, amém, para a segunda igreja, né, ele diz o seguinte, aos que conseguirem a vitória, não sofrerão o castigo da segunda morte, amém, na terceira igreja, ele trata da seguinte forma, aos que conseguirem a vitória, né, ele fala que, eu darei o maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser o quem recebe, amém, e vai assim, na próxima igreja, ele diz o seguinte, aos que conseguirem a vitória, e continuarem a fazer até o fim, a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, autoridade sobre as nações, para governá-las, como uma barra de ferro, e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barros, eu lhes darei a estrela da manhã, glória a Deus, né, a próxima igreja, aos que conseguirem a vitória, serão vestidos de branco, né, e eu lhes, não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida, eu declararei abertamente, na presença do meu pai, e dos seus anjos, que eles pertencem a mim, glórias a Deus, a sexta igreja, né, aos que conseguirem a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, glórias a Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali, louvado seja o Senhor, escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, glórias a Deus, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome, louvado seja o Senhor, e na última igreja, né, diz o seguinte, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai, louvado seja o Senhor, estamos no mesmo, estamos nesse mesmo contexto, eu creio, né, Deus está falando conosco, que tem uma vitória para cada um, uma esperança nova, né, um algo novo que Deus tem para nós, né, que seja esta vitória, né, a vitória que Deus vai dar algo novo a cada um, amém, né, e diz o seguinte a palavra de Deus, né, é, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, né, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas, amém. A palavra de Deus diz através do profeta Isaías, que tem pessoas que olham e nem enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. Ô Senhor, eu peço para cada irmão que está nos ouvindo agora, né, que tenha o privilégio de enxergar, de ouvir, de entender, e passar e andar no caminho certo, amém. O único caminho que agrada o Senhor, amém. Louvado seja o Senhor pela minha vida, pela sua vida. Deus tem algo novo para nós, irmãos, essa é a nossa esperança, amém. Obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos juntos, né, e que o Seu nome seja glorificado e exaltado na vida de cada um. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, amém. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto